Olá senhoras e senhores, tudo bem? Bom, hoje eu vou preparar o cupim da cachaça vai parar de pressão então vamos lá, ali está o belo cupim esse lindo cupim que eu comprei tem mais ou menos um quilo e meio e vamos preparar bom então vamos primeiramente vamos cortar cortar não, furar bem o cupim para poder entrar os temperos dentro para ficar bem delicioso vamos lá agora uma faca um pouquinho de serra mesmo furar o bichinho várias várias furinhas uma perfurada legal pode penetrar pode penetrar bastante o tempero né aqui do lado também que como o cupim é bem duro então preparar bem né é uma carne barata e saborosa e saborosa e aqui está muito muito bonito muito bonito eu não entendo muito bem de carne mas meu negócio é comer né o negócio é comer e você entenda fala em comer comigo mesmo um vamos perfurando aqui vários né aí quem tiver se quiser você pode colocar manteiga né ou margarina né pegar manteiga o margarina margarina o margarina o margarina aqui o margar o bem o bichinho o o o o tempero tempero normal tempero completo tá tô usando aqui né tempero completo cebola 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 e alho tempero alho e cebola triturado vou passar esse aqui também alho e cebola triturado alho e cebola triturado também delicioso delícia uh uh muito bom vamos passar esse ladinho também cheiro bom alho fresco ele é bom com comprei pronto no mercado tá bonito né guardar ele ok aqui vamos colocar margarina ou manteiga se tiver né você põe mesmo aqui eu tô colocando margarina aqui acabou manteiga um acabou manteiga então vai margarina não tem problema fica bom acabam do mesmo jeito esse lado aqui espalhar enfim colocar um um pouco no buraco esse lado espalhar um 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 e um um muito espalhar Mano, que bonito. Bonitão. Ok. Deixa eu deixar aqui. Agora. Bom, agora eu aumentei o fogo. Quando começar a dar pressão, fazer o... Aí tem que deixar 50 minutos. Fogo médio. Eu deixo no fogo médio. Então quando começar a dar pressão, eu volto. Bom, deu uns 50 minutos. Vamos ver como ficou. Tira a pressão, né? Tira a pressão, né? Vamos lá, gente. Tira a pressão. Tira a pressão. Tira parte. Vamos ver o tempero, como está Acho que vai precisar mais sal Aqueci de colocar sal Olha como ficou Vamos ver Hummm Olha gente E aí, tem gostado? É isso aí pessoal Espero que você tenha gostado Espero que tenha gostado E aproveita e já se inscreve no meu canal Compartilhe E deixe seu like, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço para você E até mais Já, mataná É isso aí, servido? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau